Fala galera do meu canal, fala galera do meu canal Tô animada gente, chefe arraiação Muito feliz, Fabíola, cadê aquele pãozinho de tapioca? Mostra pra gente no canal, passo a passo Gente, é muito prático, olha só, não são muitos ingredientes, tá vendo? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com sal 7 Muito tranquilo, muito rápido, muito prático, muito saudável Dá pra você fazer direto e outra, você faz, deixa pronto na geladeira E aí você coloca na airfryer quando quiser Por exemplo, eu coloco aqui, passa uma semana, todo dia Por exemplo, o Bruno chega do treino e o Bigodudo ama Ele bota na airfryer, pra ele maravilhoso, é quentinho, parece um pão de queijo, muito bom Enfim, vocês já viram bastante eu fazer, né? Então, hoje é dia de cumprir com a minha palavra Porque eu prometi, promessa é dívida e eu não quero ser caloteira Se bora, anota, já vai anotando os ingredientes Que eu não vou facilitar pra vocês, nem eu, nem o editor De ficar colocando aqui nos caracteres pra vocês O ingrediente não Pega papel, pega uma caneta e anota aí Vou esperar um pouquinho Pegou? 1 litro de leite líquido Eu gosto de usar desnatado, tá? Pra deixar o mais fit possível Aí é com vocês, tá bom? 500 gramas de tapioca granulada Olha isso, gente Ó, tapioca granulada Pronto 100 gramas de queijo ralado Parmesão Aqui nós temos meia xícara de óleo de coco Fabiola, posso usar manteiga? Posso usar outras coisas? Pode, mas o mais saudável é o óleo de coco Tá bom? Então eu deixo o meu pãozinho de tapioca fit 3 ovos Por favor, que a Mara me mostra aí, ó 3 ovites, tá bom? Eu deixei as gemas aí inteirinhas Pra vocês verem a quantidade Porque eu não só falo, eu provo, meu amor Aqui nós temos meia xícara de polvilho doce E sal A gosto, né? Tá bom? Vamos lá agora Preparou? Então se bora Pega uma panela E já coloca o litro de leite pra ferver Tá bom? Ó Um litro de leite Pra ferver E aí quando tiver fervido Que você coloca a pitada de sal e o óleo de coco Então calma Deixa a ferver o meu Porque eu vou mostrar pra vocês como faz Olha, fique de olho Pra esse leite não subir, viu gente? Não derramar Porque ele sobe rápido Aí você fica naquela Vai demorar Vou ali fazer alguma coisinha Quando volta tá o leite todo derramado Porque quando sobe, sobe muito rápido Enfim Ó Tá quase subindo Tá vendo aí? Então é hora de botar o quê? Sal Vamos lá botar o salzinho Cuidado com o sal também, hein? Vamos provar Provar, hein? Chefe bom é aquele que prova Hum Vamos lá Agora coloca óleo de coco Meia xícara, tá gente? Ó Pronto Já mostrei Agora eu vou virar Porque assim Funciona melhor Ó Óleo de coco Hora Hora de colocar o granulado Presta atenção, hein? O leite tá aí, ó Bem quente Tá colocando E já vai mexendo, gente Ó Aí o que vai acontecer? A tapioca vai sugar o leite E aí vai ficar durinho Então Depois que você coloca A tapioca granulada Depois que você coloca Aí o que você faz? Você vai desligar o fogo E você vai deixar Descansar aí Entre 10, 5, 10 minutos É o tempo Que vai secar Que a tapioca vai sugar o leite Aí você volta aqui, tá bom? Mostra mais um pouquinho aqui Camera man, por favor Tá vendo aí, ó E aí agora Quando a gente voltar Isso aqui vai ficar Bem durinho Vamos esperar uns 5 minutinhos Aqui é rápido Conta aí no relógio Trum 5 minutos se passaram E olha aí Deixa eu mostrar pra vocês A consistência Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Ela já sugou o leite, ó Então você vem Aí você aproveita Esse momento aqui, ó Que ela sugou E aí você vai colocar Os ovos Dá até um pouquinho Aí mistura os ovos Com ela dura assim mesmo Aí depois que você misturar Um pouquinho assim os ovos Você vem com o que? Queijo ralado Tá ficando bom E aí minha gente E aí minha gente Pra finalizar Com chave de ouro E deixar O nosso pãozinho De tapioca Maravilhoso Você vem com Meia xícara De polvilho doce Que é que vai fazer Aquela liga Sabe? E aí não tem erro E aí depois Que já estiver Bem prontinho Que é o que eu vou mostrar Pra vocês Você deixa descansar Mais um pouquinho E aí depois Você vai fazer As bolinhas Passar no queijo E aí fica prontinho Só pra botar na airfryer Calma que eu vou mostrar Pra vocês Eu só tô adiantando Um pouquinho Mas olha aí Como tá ficando Mostra aqui, câmera Ó Tem que ficar assim Tá vendo? Aí não tem dificuldade Pra fazer pãozinho Vamos lá? Ó Prontinho Vamos lá fazer as bolinhas? Simbora Uh! Ó Deixei esfriar um pouquinho Vamos mostrar Ó como ficou Tá vendo? Ó Tá no ponto Pra fazer As bolinhas Ó Uh! Agora É tranquilo Tá bom? Porque Primeiro amarra o cabelo Né, Fabiola? Pronto Chefe prática É assim Aí a gente laça Uma mãozinha Né? Vamos lá Abre a mão Vou no ponto Agora pra fazer As bolinhas Ó aqui, ó Ó que delícia Muito fácil Muito prático Olha aí, ó Tá vendo? Aí você vem aqui Passa, ó Pronto Pronto Ó uma bolinha pronta É muito fácil Gente, é muito Olha, quer fazer grande Faz, quer fazer pequenininho Faz, ó Tem de todo tamanho Aí como tem os gulosos Aqui em casa Por exemplo, o Adriel Vai pegar o grande Eu gosto do pequenininho, tá? Porque eu acho que ele fica Mais crocante e tal E no final também Quando a gente quer acabar logo A gente faz bem grandão Agora Vamos para o último passo Aquele que fica bem próximo de ir pro bucho Sabe? Ó Chegou a hora boa Mas tem uma pergunta muito importante que ela fez Venha Ela não queria nem entrar hoje Venha perguntar aqui Venha falar o que você perguntou Vem aqui Só faz Qual é a pergunta? Quem não tem o alfraz Faz o quê? Faz o quê? Muito bem Bate o dedo Você tá querendo furar meu olho, né? Vai virar comunicadora Muito bem Ai, gente Ai Vai ter episódio com a vovó Nós vamos trazer uma receita Que é a especialidade da vovó Que a gente todo mundo ama aqui em casa, tá? Segura essa aí que vem no canal Mas é o seguinte A vovó fez uma pergunta muito importante Quem não tem o alfraz Faz o quê? Faz o quê? Forno Pode botar no forno, tá bom? Sem problema nenhum Ai você vai botar pra assar Entre 15 a 20 minutos Mesmo tempo do pão de queijo Mesmo tempo do pão de queijo Você bota pra assar no forno Pode ser forninho elétrico Tá vendo? Agora micro-ondas nunca fiz Nem recomendo, tá bom? E eu faço na airfryer É onde eu mais gosto Eu acho que é mais prático e mais rápido Vamos lá Colocando agora Os pãezinhos, tá vendo? Vamos botar os cinco Pra mostrar pra vocês como é que sai Dependendo dos tamanhos Uns saem mais escurinhos Outro mais clarinhos Tá bom? Vamos lá Aí eu deixo aí E aí eu vou olhando Mas geralmente 10 minutinhos 12 minutinhos O pão de tapioca fica prontíssimo E agora é o seguinte Mais um tempinho, né? Pra esperar Lógico Pra ele ficar pronto Então vamos lá Pronto 10 minutinhos E olha como está O nosso pãozinho de tapioca Olha que estão maravilhosos Olha isso, gente Olha Tá quente Agora chegou a hora de prová-los Olha como ficam lindos Peguei aqui o guardanapo Bigodudo Vem, vem, amor Só que tá quente, hein? Quer pegar? Tá quente? Cuidado Gosta aqui Muito bom, né? Bom, hein? Trocante Fica com esse aí Sabe como é bom também? Só que ele já não é tão fit Geleinha de pimenta Nossa, fica uma delícia, né, amor? Fica uma delícia Fala que você ama Top, eu amo Ah, deixa eu mostrar Ó Aí eles ficam na geladeira Aí quem chega e quer Só faz botar mais frio 10 minutinhos De 10 a 12 minutinhos Se você quiser mais queimadinho Deixa um pouquinho mais Mas fica muito bom, gente Uma delícia, ó Muito bom Muito bom Quer, câmera? Campebra bem, quer também Gente, muito bom Então, tá aí Receita do pãozinho de tapioca Da Rabo de Arraia Anota aí Aproveita Faz a família toda Vai gostar É muito saudável É muito saboroso Não esquece de compartilhar Não esquece de ativar o sininho Não esquece de se inscrever no canal Tá bom? Compartilha com a galera Vai Beijos e até o próximo episódio Uh, o próximo tem dança Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau, 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 tchau.